Tem medo de ser feliz, enxergar a família dessa livrana, Drespaulo, capacete, que não é verdade, e sou de Colorado! Muito bem, a partir de agora, nós falamos aqui, direto do Sambódromo do Aembi, na cidade de São Paulo, para curtirmos com vocês o Camarote Sauari Café da La Musique, a grande novidade do Carnaval Paulistano, que chega para se transformar no metro quadrado mais disputado da avenida. Se liguem aí que vocês vão gostar! Começamos, então, nosso passeio aqui, direto do Sambódromo, da cidade de São Paulo. Olha o barulho, a festa começando! Fábio Fonterot está conosco, da Front 360, estreando no Carnaval, depois de tantos anos, uma carreira tão longa, Carnaval de São Paulo, pela primeira vez, está conhecendo o seu trabalho. Começamos a fazer evento há mais de 20 anos, são 10 anos de Front 360, e eu acho que bem nesse ano de 2020, que é um ano interessante, a gente está aí estreando com um grande camarote no Aembi, uma experiência, acho que exclusiva, diferenciada, e a ideia é ficar mais 10 anos. A gente está comemorando aqui hoje 10 anos de parceria da Front 360, com o Grupo Café La Musique, com o Álvaro, com o Cadu, então, a gente tem uma grande parceria já no Guarujá, que a gente está agora estendendo para o Aembi em São Paulo. E o legal é que nós estamos num clima do Líbano aqui, tem desfile com o tema do Líbano, e a Front foi escalada para cuidar e armar toda essa festa, isso é muito bom. Eu acredito que o Milé de Cury, o dono da Sawari Jeans, que é uma das maiores confecções hoje no Brasil, ele foi muito audacioso, hoje ele é um dos consul do Líbano no Brasil, ele tem uma visão de levar essa energia, esse coração que todo libanês tem, que está aqui no Brasil, se eu não me engano o Brasil é o primeiro ou segundo país que tem mais libaneses no mundo, e aí ele teve essa iniciativa, que ele conseguiu fazer uma parceria com uma escola de samba, que o tema da escola que vai passar aqui hoje é o Líbano. É o Império da Casa Verde. O Império da Casa Verde. Ele levou o pessoal para lá, então virou, são duas nações só com um grito. Então o Milé de Cury foi uma peça fundamental para acontecer o camarote hoje, Sawari Café La Musique, e a Front está aqui fazendo o que ela mais sabe, que é evento, alegria para as pessoas, cuidar bem das pessoas. Então foi um privilégio poder participar desse projeto, e eu acredito que o Milé de, além de audacioso, ele foi visionário, e unindo essas partes, Café La Musique, Front, e a colônia libanesa toda do Brasil. É legal porque o Carnaval de São Paulo está um dos melhores momentos da sua história. Esse ano passou em muitos números, ou do Rio de Janeiro, então a hora não poderia ser melhor. É, eu acredito que, pois, a gente, eu e você, são acho que velha de guerra de acompanhar eventos, carnavais, tudo mais. É surpreendente o que aconteceu em São Paulo nos últimos cinco anos. Muito rápido, né? São Paulo se tornou hoje uma capital com blocos, com camarotes, com aqui com a Avenida, com as escolas chegando, né, eu acredito que até é melhor, mas as escolas comparáveis ao que acontece no Rio de Janeiro, e São Paulo se transformou em isso. Hoje, as pessoas vêm para São Paulo no Carnaval para curtir os nossos restaurantes, curtir os nossos shoppings, né, curtir a infraestrutura da cidade, e o pessoal de outros estados, do interior, vem para cá bem no Carnaval, porque eles têm Carnaval, e ainda podem curtir toda a estrutura de Primeiro Mundo. Está impecável, você vê a segurança, o policiamento, tudo isso, está impecável as coisas. Olha aqui, a colônia, a colônia. Ah, eles são muito carinhosos, são todos muito bem sucedidos, a maioria, é assim, é um privilégio. Histórias de vida bonitas, né? Todos, a maioria, é muito bonito, e eles todos, né, abraçaram a causa aí, né, então, está muito importante. Alessio, o que nós temos para frente aí? Alessio Café de la Muzica, já são 10 anos de parceria, daqui a pouco a gente vai falar com o Álvaro também, enfim, mas não é só aqui, obviamente, tem o Guarujá, tem o Copo de Jordão. É, a nossa parceria com o Álvaro começou no Guarujá, há 10 anos atrás, acho que com o Álvaro, a gente fez um beat club, que mudou, né, a história do Guarujá, em termos de ter uma, um day club, uma balada de dia, né, para as pessoas que têm barco, né, porque antes as boatas lá eram só a noite, até, que a gente mesmo ainda tem algumas, né, então, foi muito bacana essa parceria, que está durando 10 anos, a gente está comemorando com esse camarote, que a ideia é ficar mais 10, aqui, né, a gente também faz Campos de Jordão junto, e é uma parceria muito saudável, né, ele, para mim, hoje, ele é um grande expoente, ele é um artista, formador de opinião, que contribui muito, para a gente estar fazendo os melhores projetos. e vai continuar por muitos e muitos anos, e vamos mostrar para vocês. Fábio Fronterota, parabéns, mais uma vez. Estamos aí, o ano 2020 promete, que as empresas possam ver que o Live Market está vivo mais do que nunca, e eu acho que é uma prova, experiência famosa. A prova que está aqui, né, você reúne aqui pessoas, formadores de opinião, e a experiência, eu acho que é o melhor momento para as empresas continuarem investindo. Esse que é o trabalho da fronte, começando a festa sambódromo do Anhembi, camarote, Sawari, Café de la Musique. Olha quem está conosco, Álvaro Garneiro, Café de la Musique presente, há muito tempo, não olhava de perto o Carnaval de São Paulo, chegou e vendeu tudo. É inacreditável, foi uma operação a Líbano, Brasil, aliás, um país que eu tive o ano passado gravando, que está passando por uma crise triste, mas um país maravilhoso, você está esquiando, depois de uma hora, você está tomando um banho ali de mar. Eu fiquei lá há um tempo, o Miled, o Dom da Sawari, nos procurou para fazer essa homenagem para o Líbano, vamos fazer, vamos fazer, precisamos de uma marca forte. Falei, vamos botar o Café de la Musique, eu estou já há três anos, vai ser o nosso quarto ano no Rio de Janeiro, com o camarote número um. Gostei da ideia, aqui está, São Paulo é muito bem organizado, depois de dez anos voltando para ver a escola de samba, que só cresce, e a demanda para o São Paulo, o turismo está enorme, então, a gente começou pequenininho aqui, para 500, 600 pessoas, e quem sabe, o ano que vem, para os próximos dez anos, continuamos por aqui. Porque ele já tem um espaço, junto com o Zé Vítor Oliva, no Rio de Janeiro, já há três anos, vai para o quarto, como você disse, que é um grande sucesso, agora tem também no espaço aqui em São Paulo, é legal você ter parceiros legais, parceiros remando junto, e que você tem hoje aqui, e a partir de agora vai melhorar ainda mais, vai ter um metro quadrado mais disputado, porque é para poucos e bons. Exatamente, a ideia é essa, a ideia, quando começou no camarote, número um, três anos atrás, Cambev saiu, o Zé nos convidou para, para assinar, para assinar junto, e tomar um risco, porque lá o investimento é muito alto, e vender ingressos, que a gente vende 1.500, e convida 1.500, e aqui em São Paulo, você sabe que eu sou um grande fã do turismo, então eu estou hoje aqui com uns 50 gringos, lá no Rio de Janeiro, mais de 200, então a ideia realmente, é mostrar para o mundo, que o carnaval não é só no Rio de Janeiro, é aqui, é em Olinda, e cada um tem sua característica, e São Paulo está muito bem governado, o João Doria, o prefeito Cobas, estão fazendo um trabalho bonito, porque realmente é uma beleza, agora faz 10 anos, que eu não vejo o carnaval aqui de São Paulo, e esse camarote dá uma, uma sensação, que ele é pequeno, mas você está na frente, coloca você dentro, coloca a gente dentro, exatamente. Vamos falar um pouco do 50 por 1, eu lembro do começo desse projeto, que era uma coisa por um tempo determinado, mas a coisa correu, correu, cresceu, e virou um programa dentro do Domingo Espetacular. É inacreditável, eu estava conversando ontem com o Guerreiro, que é o presidente, vice-presidente do jornalismo da Record, eu comecei na Record em 2006, fiz um ano inteiro, foi uma loucura, 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 a gente era meu começo na televisão, tinha época que eu estava gravando, parava de gravar, botava no FedEx, para chegar aqui e espetar no computador. E depois eu fui acompanhando, como eu morei muito tempo, porque o interessante são as séries, que você vê hoje no Netflix, que você não cansa o telespectador. Então a gente começou a fazer por séries, e aí há quatro anos atrás, o Douglas Tavolaro, que hoje é o dono da CNN, me convidou, falou, Alvaro, o teu formato dentro do Domingo Espetacular vai ser um sucesso. hoje nós somos líder de audiência, 12 pontos, em Goiânia damos 17, 18 pontos na frente da Globo, ficamos quase 30, 40% na frente da Globo, e ficou muito bom, com o formato de 12 a 14 minutos, não cansa o telespectador, são viagens de experiências diferentes. Exclusivas, fora do normal. Fora do normal, então a gente consegue, pelo fato de estar no horário mais nobre da TV, aberto, que é domingo às 8h30, competindo ali pau a pau com o Faustão, e nós estamos no segundo... Liga de gente grande. Estamos na frente do Silvio Santos, faz quase quatro anos aí, na TV da SBT, mas a... e a ideia ficou boa, ficou compacta, então me dá um tempo de eu viajar, eu gravo bastante conteúdo, então eu consigo tocar meus negócios aqui, eu fico seis meses por ano fora, e seis meses no Brasil. E agora, temos esse novo espaço. Teve esse novo espaço, é um espaço experimental, que a gente gosta de fazer as coisas bem feitas, então começamos pequeno, e a ideia é expandir, porque o Carnaval em São Paulo, já dizem que a procura é maior que o do Rio de Janeiro. Esse ano já disse que foi. Já disse que foi, né? São Paulo é São Paulo, eu sou carioca, moro, então eu quero ter um lugar especial aqui, outro no Rio de Janeiro, nós estamos completos. Álvaro Garneiro. O Carnaval em São Paulo, o Carnaval em São Paulo, é a luz que付e você. Pavela, tem que merda, o calor de liberdade, barroca, ventre, presentedengopos aqui, O caminho da manhã, o patalar, é a luz que vem do céu Maravilha, é que vem ver o calor de liberdade Barra, café, de manhã, sem dor A rodação azul e rosa, é a luz que vem do céu Canta, canta, canta você Abrindo nosso segundo bloco, o Sambódromo do Anhembi, na cidade de São Paulo Estão curtindo com a gente o camarote, sawari, café da la musique Estão gostando com certeza, conosco o Dinho Zambon, um dos parceiros aqui do espaço Junto com tanta gente legal Eu estava brincando com o pessoal, que é a primeira, a estreia deles aqui em São Paulo E já acertou na mosca, que tiro certeiro Exatamente, a gente foi abençoado hoje primeiro, porque não choveu O tempo É, e está incrível hoje aqui, a expectativa superou o que a gente esperava E estamos muito felizes com todo esse movimento de hoje Isso é muito bom Aliás, o Dinho acompanha de perto o café da la musique de São Paulo Que aliás, está no novo momento Há quanto tempo existe o café já em São Paulo? O café, a primeira edição, já tem há nove anos A gente reinaugurou o novo endereço do Itaim há dois anos e meio Abrindo sextas, sábados e domingos E agora, há um mês atrás então, trouxe um novo formato É um novo formato, a gente deixou de ser Dining Club Para ser apenas club Esperamos todos lá E o primeiro ano aqui no A&B E sucesso! Brincar e ter regra na vida Desafiar e surpreender Na explosão a dor Uma lição de cor Sou a bendito criador Brincar e ter regra na vida Desafiar e surpreender Na explosão a dor Uma lição de cor Sou a bendito criador Fechando então nosso passeio aqui direto do Sambódromo do A&B Na cidade de São Paulo Estão acompanhando com a gente A estreia do novo espaço aqui do Sambódromo Sawari Café de la Musique Parece que deu certo essa união Com certeza, não tem como não dar certo A Sawari é uma grande marca E Café de la Musique também é uma grande marca Eu estou aqui com muito carinho Com o Milé de Cury Grande comandante da Sawari Que inclusive Comemora esse ano 25 anos da empresa E ele é um imigrante Que chegou aqui E começou do zero, né Milé? Exatamente Eu cheguei na verdade Faz 28 anos aqui no Brasil E cheguei na época de carnaval mesmo Vim assistir o carnaval Eu estou há 28 anos aqui Gostou da brincadeira? O que você acha? Gostei demais Gostei, adorei Constitui a empresa do zero Ao lado dos meus irmãos Tony e Jorge E esse ano, se Deus quiser Vamos fazer os 25 anos Da história da Sawari E é uma história de sucesso da empresa Mas também de vida também Você ir para outro país Como imigrante com 20 anos Que parece que quando você veio Não é fácil, hein? E conseguir um sucesso tão grande É realmente um grande desafio Porque não é fácil você Largar seu país Sua cultura Mudar para um lugar Que você não conhece nada Nem o português Eu falava direito Então você tem que aprender Tudo do zero A convivência aqui E ainda Entrar na competição Dos grandes, né? Porque tinha Os players aqui do mercado De jeans A gente teve que enfrentar Nada fácil na vida Não é? Eu queria me atualizar Dos números da Sawari São 25 anos Qual o tamanho dela hoje? Não só no Brasil Mas tem na Europa Até no Líbano já chegou Olha, a gente exporta Realmente para vários países Os países que mais importam Exportam a Sawari É que é do América do Sul Hoje eu acho A gente exporta um pouco Para os Estados Unidos Tem alguns clientes No Japão Pouco na Europa Mas O cliente O mercado que a gente Preserva Realmente é o mercado nacional O mercado nacional O mercado fiel Faça sol Faça chuva O cara vai comprar de você Não tem jeito E ela é querida Aqui no mercado Com certeza Com certeza Aliás Qual o número? Quantas calças jeans? Porque a empresa Que mais produz Indústria têxtil Que mais produz jeans No Brasil Uma delas Quantas por mês? É segredo? Segredo Concorrência de olho Pega a veja aí Dá uma olhada Eu vi um número lá De 500 mil É verdade? Por aí Uns 500 600 mil Dá uns 5, 6 milhões De peças por ano Distribuídas No Brasil inteiro Em todas as grandes redes De lojas De varejo Já que nós não temos varejo O único Que varejo que nós temos É o site Salari.com E graças a Deus Estamos indo bem E você Sempre teve essa História Essa proximidade Com relacionamento Sempre gostou disso E fez algumas incursões Em casas noturnas Restaurantes Enfim E esse é mais um projeto novo Eu estava chegando aqui Recebi a mensagem O seguinte Do próprio Fábio Fronterota Já vendeu tudo Que beleza É o mais novo espaço Do Carnaval de São Paulo É realmente Posso te falar Surpreendeu Porque nós montamos Esse espaço Em cima da hora Não deu Acho que Faz um mês Que a gente está comercializando O nosso espaço Aqui E graças a Deus Deu estouro Igual que falei No começo Duas marcas fortes A marca Salari Forte Marca do café Muito forte Tem credibilidade No mercado Tanto uma Quanto outra E não tem outra Não tem como não dar sucesso E ainda mais Ajudou muito É o Carnaval de São Paulo Porque cada vez Ele está crescendo Mais Eu tenho acompanhado Eu passo aqui Toda sexta-feira Do Carnaval Faz uns dez anos Que eu passo aqui Toda sexta-feira Venho Todo ano Ele está melhor Ano que vem Vai ser melhor E mais E mais Se Deus quiser É isso aí E ele também É consororário Do Líbano Tem essa proximidade Com a comunidade libanesa Aliás Eu vi uma informação Que tem mais descendentes De libaneses No Brasil Do que no próprio Líbano É verdade? Certeza Com certeza Aqui A nossa imigração libanesa Se contabiliza Há uns 150 anos Mais ou menos De história Podemos falar Que tem uns 10 a 12 milhões Não tem nenhum senso Verdadeiro Que fala quanto Mas tem uns 10 a 12 milhões De libaneses Descendentes Libaneses Descendentes De libanesa Recentemente Foi nomeado Como consul Honorário Do Líbano Com muita honra Eu represento Meu país Por muitos anos Trabalho Eu sou muito articulado Gosto muito De promover Meu país Tanto que Promovo o Brasil Também Outro lado Porque é a minha Segunda pátria Hoje Devo muito A ela Mas A gente Considera Que a relação Entre o Brasil E o Líbano É uma relação De irmandade Batizamos Tantas coisas Aqui E vice-versa Tem umas cidades No Líbano Que só falam Português É verdade Meus sobrinhos Falam mais português Acho que Do que outra língua Verdade Aliás Ele já me contou Que em breve Em Campinas Terá uma unidade Do consulado Também Sim Logo logo Brevemente Acho que Final de março Começo de abril Anunciaremos A abertura Do consulado Honorário Do Líbano Na cidade De Campinas Região metropolitana Para poder servir Toda a população E facilitar Os processos deles Não preciso mais Vim para São Paulo Para fazer O procedimento Do consulares Isso é importante Milher de Cury Recebo com muito carinho Aqui Momentos finais Parabéns Pela história da empresa Pelo sucesso Pela história de vida Muito obrigado Muito obrigado E bem vindos Momentos finais Aqui direto Do Sambódromo De São Paulo